Canta, canta minha gente Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Canta! Canta, canta 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 forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta 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 Minha parte negra Minha parte negra